Oi pessoal, sou a Fernanda, sou do Seatrip e hoje estou aqui em Ushuaia para mostrar para vocês os melhores restaurantes para você conhecer na sua próxima vizinha. Estamos aqui no Cervantes, que é um bistrô novinho aqui de Ushuaia, então a gente vai apresentar para vocês. Eles servem almoço e jantar, então aqui se você consegue pegar de segunda a sexta-feira, eles têm um cardápio executivo que tem entrada, prato principal, sobremesa e até bebida inclusa. Vamos lá conhecer. E olha só, gente, que ambiente quentinho, super aconchegante. Aqui é muito legal para casais e se você quiser pedir algum tipo de vinho diferente, olha a quantidade de vinho que eles têm ali. O Gonzalo veio atender a gente, ele pegou aqui o vinho mais caro. Ah, meu Deus! Esse vinho aqui que é o mais caro, gente, você vai pagar no máximo mil reais. Esse aqui é da Catena Zapata, Zapata é de um lugar lá em Mendonça, que eu quero conhecer. Inclusive, o que vocês acham de um tour por Mendonça? Então, aqui tem vinho de diversos rótulos. Qual é o preço de mais baixo? 4 milhas e mais baixo. 4 milhas como 60 reais. Bom preço, hein? Uhum. E os nossos pratos chegaram. Essa vez eu pedi um cordeiro, que é um cordeiro diferente, porque é um cordeiro prensado, sem osso. Olha só, ele vem também com frutas vermelhas, de bem diferentão. E a gente pediu também um ceviche pra dividir, ó, bem bonitinho. E essa aqui é a famosa merluza negra. E essa merluza, ela não é criada em cativeira, é daqui, ó, do canal. E a gente pediu também, ó, um vinho pra acompanhar, um refrigerante. E eles enviam esses pãezinhos aqui, ó, com um creminho de tomate seco, que eu gostei bastante. Agora vamos provar tudo. Eu vou começar por esse aqui, Júnior. Nossa, eu vou ter que pegar um montão já. Dá água na boca, né? É só de ver. Ceviche. Ó, merluza negra. Hum. Nossa, desmancha na boca. Sério. E não só na boca, ó, desmancha no prato, olha isso. Não é à toa que esse aqui é o peixe mais famoso que tem aqui na região da Patagonia. Para a gente ir. Aqui na cidade estamos com o Cervejantes, então ele é um bistro. Cervejantes. Cervejantes. Cervantes, vai. E gente, eu tô aqui com o Jorge. O Jorge é um chefe premiado aqui da Argentina. E ele está aqui com o Calma Restor. Quanto tempo tem o Calma? Calma tem 13 anos. Português, hein? Eu falo português muito ruim, mas eu falo português. E aqui, gente, você só pode chegar aqui com reserva. Quantas mesas tem? Este é um restaurante muito exclusivo. Temos só 24 sillas, 24 cadeiras. É muito, muito exclusivo. Todos os pratos fazemos com produtos da Tierra do Fogo. Todos os melhores peixes, os melhores produtos daqui da Tierra do Fogo, você pode experimentar em nosso restaurante. Que bom. Está aberto para almoço ou cena? Trabajamos só para jantar. E, bueno, de 18h30 a 23h. Bueno, então vocês estão convidados a vir aqui com esse o Calma. E agora a gente vai mostrar pra vocês os pratos do famoso. Coloca inteira na boca. É diferente. Diferença de tudo que eu já provei. Explosão de sabores. Explosão. Explosão. Muito bom. Arata, muito bom. Sobremesa, vamos lá. Eu não estou entendendo esse prato ainda. É um sorvete, aí tem nibs de cacau. Só que tem azeite. Tem azeite. É. Que bom, né? É muito bom. Como é que a pessoa consegue pensar num negócio desse? Misturar tanta coisa junto. Quando eu faço isso em casa, não dá certo. Se você quer ter uma experiência gastronômica aqui em Ushuaia, esse é o lugar, o Calma. Ele ofereceu pra gente seis passos, sendo mais uma surpresa. E a gente pegou, além dos passos, também a degustação de vinhos. Os passos custaram 27 mil pesos e adivinha os 13 mil pesos. Totalizando aí 40 mil. É um lugar muito aconchegante, com produtos locais e tudo foi uma explosão de sabores. Só que, presta muita atenção. Se você quiser estar nesse lugar, você tem que reservar com antecedência, porque são poucas mesas. E todos os dias eles só abrem para jantar. Então, faça sua reserva com antecipação. Prepare-se para viver a viagem dos sonhos na Patagônia Argentina. Somos especialistas e já fizemos todas as atividades para que você não perca seu tempo na viagem. Quer ver o pinguim de pertinho? Caminhar na geleira Perito Moreno? Descobrir trilhas exclusivas? Navegar entre icebergs? Voar de helicóptero entre as cordilheiras? Agora você já sabe. As melhores experiências em um único lugar. Seatrip.com E estamos hoje no Isabel Cozina pela terceira vez. Aí você fala, terceira vez sim! Conhecemos ele em 2019, nos apaixonamos e voltamos em Calafate, onde tem uma outra filial que também faz os mesmos pratos. Então, eles são uma espécie de tranquila aqui na Argentina. E os pratos são super deliciosos. E o diferencial daqui é que eles têm uma adega com um preço bem acessível. E o Isabel Cozina está em um ponto estratégico aqui na cidade, bem no centrinho, de frente para o canal Beagle. Agora eu vou mostrar para vocês os pratos. Vamos lá conhecer! E essa é uma das melhores comidas que você pode provar aqui na Patagônia. É a napolitana da Isabel. Olha só, gente! Vem queijo, presunto, batata, muitos temperinhos. E a gente pediu também de entrada um carpaccio de cordeiro, que a gente só encontrou aqui. Delicioso! E agora vamos para o nosso prato. Eu estou muito empolgada, eu estava com saudade. E agora a gente vai mostrar para vocês um outro lugar para você comer aqui em Chuaia. A gente está aqui no Moate. Eles têm coquetelaria e tapas. Então sabe aquelas comidinhas de beliscar? Sim! O lugar é novinho, tem dois meses só de existência. E é muito aconchegante. Vamos entrar lá para conhecer. Agora tem até uns joguinhos aí para quem quiser arriscar jogar um Uno. Já pensou jogar um Uno tomando alguma coisa? Aqui você também pode. Vamos lá conhecer. A Fe já está lá dentro, porque ela já foi pedindo algumas coisas. Bem, então chegou o nosso pedido. Nós pedimos dois drinks, um com álcool e um sem álcool. E os drinks, ó, tem uma aparência, como vocês viram aí no vídeo, sensacional. E a gente pediu uma tábua de frios, que vem também com uns hamburguinhos. Hamburguinhos. Olha só que bonitinho. Então esse aqui, ó, salmão, esse aqui é de legumes, vem uns frios. Esse aqui, ela falou que é um salgado, mas eu não sei o que é esse salgado. E vem mais um... dois pedacinhos de torta. Vem também um pãozinho de acompanhamento, geleia e o queijo. Vamos provar tudo! Uma pausa nesse vídeo de restaurante para dizer para você. E se de repente você não quiser sair e fazer sua própria comida? Agora a gente vai dar para vocês duas opções de hospedagens que você pode fazer isso. Então essa primeira que eu vou mostrar agora para vocês é um apartamento que cabe duas pessoas. É super confortável. Tem uma área que você pode fazer sua comida. Tem geladeira. Tem até um espaço para você, ó, clicar ali na Netflix e até mesmo comer um biscoitinho. No quarto ele é super confortável, acomoda duas pessoas muito bem e o chão é bem quentinho. No banheiro tem todos os amenities como shampoo, condicionador e até secador de cabelo. Tem toalhas e também tudo que você precisar de repente lavar a roupa, você também consegue contratar esse serviço adicional. A gente acessou o terraço e a gente teve uma vista incrível, tanto das montanhas como do canal Beagle. E agora essa segunda acomodação que eu vou mostrar aqui para vocês é uma que fica um pouco mais afastada do centro, mas cabe até cinco pessoas e é uma verdadeira mansão aqui em Ushuaia. Vem conhecer. Como é muito grande, vou tentar resumir esse vídeo para vocês. Então aqui tem essa sala de estar com televisão. Logo aqui do lado já tem a cozinha que você pode preparar sua própria comida. Aqui tem geladeira, micro-ondas e todos os tarefes que você precisar para a sua estadia. Tem forninho. E se de repente você quiser também fazer, ó, um churrasquinho, olha o que tem aqui. Voltou naquela trilha, sabe como uma roupa muito suja? Olha o que eles têm aqui disponível. Uma máquina que lava e seca. Aqui nessa salinha, além de ter a mesa, tem a casinha do Doguitos. Então esse lugar é pet-friendly e você pode trazer sua doguita também. Agora vem, Júlia, que eu vou mostrar o segundo piso do lugar. E como vocês viram, essa casa é um duplex. Então aqui a gente tem na entrada um banheiro com todos os amêndices. Shampoo, condicionador, sabonete, secador de cabelo. E esse aqui é um quarto para casal que tem televisão e muitos armários. Aqui é o quarto que você pode trazer às crianças ou até mesmo vir com seus amigos. Então são três camas aqui com os armários também aqui embutido. E se você quiser reservar apartamento, casa ou até mesmo hotéis aqui em Ushuaia, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que a gente pode te ajudar com as reservas. Não só de hospedagem, passeios também, hein? Estamos no restaurante Buena Vista, que fica dentro do Hotel Lennox. Mas o que chamou muito a nossa atenção foi essa vista aqui do fundo das montanhas. Olha isso! E fica também na frente do Canal Bigo. Então, gente, uma vista muito boa. Aqui eles estão abertos para café da manhã, almoço e jantar. A gente vai jantar, né? Aproveitar porque a gente voltou do tour, mais tranquilo. E não precisa estar hospedado, né? É, não precisa estar hospedado. Então a gente falou, vamos lá conhecer esse restaurante. Vamos olhar a cartinha aqui. E os nossos pratos chegaram. Então eu pedi aqui o chorizo, que vem com umas batatas. Esse prato custa 3.800 pesos. E o do Júnior foi o risoto de frutos do mar, que também custa o mesmo preço. A gente pediu também umas brusquetas, que custou 1.900 pesos. E também uns langostines com molhinho de maionese, que custou 3.200 pesos. Eu achei o prato muito bem apresentável. E agora, vamos comer! E hoje a dica de restaurante para vocês é o Reina Mora. O Reina Mora é um restaurante que fica dentro dos Los Calquenes, que é o hotel 5 estrelas aqui de Ushuaia. Ele fica aqui, ó, na frente do canal Beagle. E se você não estiver hospedado, você pode vir aqui. Se você estiver, por exemplo, no centro, você consegue pegar uma van gratuita até aqui. E tem que olhar, observar, né, o horário da van certinho para você ir e voltar. Então esse lugar oferece almoço, jantar. E a gente vai mostrar aí para você hoje. Olha a apresentação desse prato, meu Deus! Então esse aqui é um cordeiro com tagliatelle de espinafre. E o molhinho aqui, gente, o cheiro tá incrível. E o Junior pediu aqui um risoto de frutos do mar. Ah, eu quero provar os dois. Eu vou dar uma colherada no seu. Olha, olha o tamanho desse camarão aqui! Pede o cordeiro e termina no camarão. Aprovado! Tá um absurdo. Um absurdo. Então, gente, nós pedimos aqui, são três passos. Que é entrada, prato e sobremesa. Então aqui, ó, vem esse azeite bem bonitinho. Eu pedi uma burrata, uma salada de burrata. E o Junior pediu uma Caesar com langostinos. Olha que prato sensacional! Hum, eu vou querer um seu, Junior. Não, não. Não está aprovado. Eu já provei isso aqui antes de até mesmo comentar com você e pra vocês, né? E o legal aqui é a vista, né? Porque essa vista aqui é privilegiada. Olha isso! E pra finalizar, a gente pediu uma sobremesa. Eu amo panqueca de doce de leite. Então esse foi o meu pedido. Ó, vou cortar aí pra vocês. Ó, que delícia, ó. E o Junior pediu uma torta de limão. Bem bonita também. Agora tem que ver se tá bom, né? Você acha que tem erro? É, doce de leite não erra geralmente. Nossa, Fernanda, que pedação. Vai caber no sota boca? Meu Deus do céu, menina. Prepare-se para viver a viagem dos sonhos na Patagônia Argentina. Somos especialistas e já fizemos todas as atividades pra que você não perca seu tempo na viagem. Quer ver um pinguim de pertinho? Caminhar na geleira Perito Moreno? Descobrir trilhas exclusivas? Navegar entre icebergs? Voar de helicóptero entre as cordilheiras? Agora você já sabe. As melhores experiências em um único lugar. Seatrip.com Estamos agora na San Martín, que é a avenida principal. E o que já chamou a nossa atenção de cara foi esse cordeiro patagônico que a gente vai ter sempre hoje. E o nosso pedido foi a parrilhada. Ela custou R$9.000, que dá aproximadamente R$140. Eles falam que é pra duas pessoas, mas olha o tamanho disso daqui, ó. É de 3 a 4, com certeza. E a gente pediu de acompanhamento papas com ovos, com huevos. E ele manda, ó. Amanece parado. Quer ser pit ou não? E, gente, ele manda também, ó. Essa salsa que acompanha. E é muito deliciosa. Um pedacinho aqui, ó. Já recebeu. É isso. É assim, né, que você quer beber pra sempre. O legal é que tem um foguinho aqui, ó, que mantém a brasa acesa. Fica sempre quentinho. E tá lotado. A gente chegou, tava vazio, de repente, o negócio encheu de um jeito. Bonito, hein, Júnior? Bonito. Não é pra roer o ossinho nem venho. É, o que não foi. O que é isso? Fala, pessoal. A gente pediu uma panqueca de doce de leite. Olha isso. E agora eu vou jogar de carro. Já? Já? Tô vendo aqui o que você tá fazendo, Fernanda. Fazendo arte, né? Tá rindo à toa, né, Fernanda? Isso. Tá rindo à toa, né? Nada melhor do que sair de um passeio e chegar num restaurante, tá bem quentinho, e comer uma massa. Então hoje a nossa escolha é no Dona Lupita. Eles são especialistas em pizzas e milanesas. Então de entrada a gente pediu uma empanada de cordeiro e também uma empanada caprese, pedido do Júnior. E a gente resolveu pedir uma pizza. Tem pizza de palmita. Então assim, a gente tá há algum tempo na Argentina e não encontrou isso. Falei, vamos pegar. E também pediu a de rúcula, que é a nossa favorita. Tavam todas muito boas. E a gente pediu também, ó, um vinhozinho, refrigerante. E aqui o ambiente é bem acolhedor, fica bem pertinho do centro. E agora vamos seguir desfrutando. E agora os preços. A empanada custa cerca de 700 pesos, milanesa 13,500 e a pizza, que dá pra dividir pra duas pessoas, 4,500. Então no dia que você quiser economizar, ter uma boa refeição, essa é uma boa opção. Gente, eu quero apresentar pra vocês o Lino. Olá. O chefe aqui do restaurante. Lino, quanto tempo tens aqui? Já temos 34 anos e isso nos ha posicionado como o restaurante mais antigo da cidade. Esta é a casa mais antiga, em pé, é mais antiga que o presídio. É a casa mais antiga da cidade, o restaurante mais antigo e o cozinheiro mais jovem. Mais jovem. Tudo é antigo, menos o cozinheiro. Qual a especialidade da casa? Centoja, merluza negra e a carne vieja, a carne que la ponemos a madurar é o André. Que bueno. Vamos agora pra nossa mesa e a gente vai mostrar os pratos aí pra vocês. E no dia, tem que provar o ceviche de puta madre. Sim, vamos lá provar esse. Maravilhoso, maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado das dicas de restaurantes aqui de Ushuaia, mas saiba que você também pode contar com a gente pra transfer, hospedagem, passeios e até aéreo. Então, amire a câmera do seu celular, porque é a recorde que tá aparecendo aqui na tela, que a gente vai te ajudar com tudo por aqui. Ah, e não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Já também ativa lá o sininho pra você receber as notificações dos próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui, especialmente pra você. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal.